Música Clique Noite aqui em Tupé, estamos no Fida Real, no Country D, ao meu lado Carlos, eu vejo a Carlos, sempre um grande prazer tê-lo no nosso programa. Vamos falar sobre as novidades do Vida Real, já que está surpreendente de seis meses para cá. Bom, o empreendimento está sendo um sucesso marcante em toda a região. Nós conseguimos, assim, surpreender não só todos aqueles que vêm nos visitar, como até os nossos concorrentes. O fato é que as vendas estão indo muito bem, porque as próprias obras de infraestrutura já estão extremamente avançadas, Edmir. Nós já conseguimos ter praticamente todo o asfalto feito, a parte de tubulação, que ela é subterrânea, toda também já feita para elétrica, água, fibra ótica, que em breve será instalada. E agora já vamos começar na parte de lazer. Um Aras, com 30 baias, uma pousada e mais um restaurante que vem logo aqui ao lado, para exatamente servir os nossos condôminos no Vida Real. A gente convida você para conhecer o Vida Real. Lembrando que as matérias do Country Day aqui no Vida Real em Tupé, você acompanha nos próximos programas no Clique Noite. Meu querido Carlos, parabéns e parabéns por como está hoje o Vida Real. Realmente um grande sucesso. Obrigado pelo carinho. Obrigado, você é nosso eterno convidado aqui. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho